Prazer, eu sou o Luca Leal e você está no L79 E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um dos filmes mais falados nessa temporada de premiações Ele é Minari Ai, pretty boy, pretty boy O longa conta a história de uma família de sul-coreanos que morava na Califórnia No entanto, em busca do sonho americano, eles vão para o Arkansas A esperança do pai da família é montar uma fazenda e produzir pequenos produtos de origem sul-coreana No entanto, eles percebem que o sonho americano não é algo tão fácil de se alcançar Com a chegada da avó desbocada e amorosa, tudo isso fica ainda mais complicado O longa foi lançado no festival de Sundance, que revela várias pérolas do cinema E ele é produzido pelo estúdio A24, que eu curto bastante O filme é dirigido por Lee Isaac Chung e eu creio que essa é uma história bem pessoal pra ele Ele também fica responsável pelo roteiro É uma história muito intimista, que se aprofunda bem nos laços familiares E por isso eu acho que tem alguma coisa da vida do diretor roteirista aqui Sério, a gente percebe o amor que ele teve por aquela obra O amor, a dedicação que ele exerceu sobre aquele projeto É uma história muito emocionante, muito impactante É uma história muito sensível, delicada, intimista A gente não vê grandes acontecimentos A gente vê coisas simples de um cotidiano, de uma vida dura E um dos pilares pra tudo isso são os personagens sensacionais Como eu citei, a gente tem a avó, a gente tem o pai da família, a mãe da família e as crianças Steven é um cara que eu curto muito, é um ator que eu admiro bastante Desde The Walking Dead, inclusive, ó, eu separei aqui Eu tenho o bonequinho do Steven, ó, vamos ver se foca Do The Walking Dead, que eu sou muito fã E ver um filme com ele num papel um pouco mais profundo, mais denso Foi muitíssimo interessante Mas mesmo com isso, a minha personagem favorita é a avó Sério, ela é muito, muito interessante Inclusive, em vários pontos ali, foram coisas que me remeteram à minha própria vida A dupla de crianças também é muito legal Principalmente o Alan King Que garoto sensacional Era muito fácil ele fazer algo com caricato, algo bobinho Mas não, aquela criança manda muito bem Não é à toa que o filme usa bastante ele como peça de divulgação Ele tá em um dos pôsteres principais Não é que ele tá aparecendo no canto, não Ele tá no destaque, ele é o único do pôster E ele vai trazer esse debate da quebra do sonho americano A gente viu isso recentemente na Netflix Em um filme desastroso Mas aqui... É o tema que mais me atrai Eu gosto das discussões familiares Toda a importância que o filme dá A você ter como uma base a sua família No entanto, o que mais abriu meus olhos foi a desconstrução do sonho americano Mostrar as barreiras que impedem muitas pessoas de alcançar esse sonho No entanto, Minari exerceu uma força sobre mim Que foi muito passageira Assim que eu assisti o filme Eu falei uau Eu dei aquele suspiro E falei baita filme pra não dizer outra coisa No lugar do baita E eu curti muito Eu falei cara Interessantes as discussões que ele propõe São profundas Troquei uma ideia com uma pessoa ou outra Passou duas, três horas Eu tava repensando o filme E já tinha coisas que Eu não lembrava mais Eu não gosto de usar essa palavra esquecível Mas é um filme que passou muito rápido E foi de certa forma esquecível pra mim Eu entendo que ele vai afetar as pessoas de diferentes formas Diferentes níveis Mas comigo ele não me pegou tanto no emocional Eu disse lá no início Que é uma história emocionante, comovente Porque realmente é Mas não conseguiu me atingir com o potencial que tinha Esse é um filme que facilmente Por causa de suas temáticas e debates Poderia se tornar um grande filme Marcante Que daqui a 20, 10 anos a gente fosse se lembrar dele Mas eu não acho que isso vai acontecer Ele recebeu muito buzz Ele foi muito exaltado Pelo ano que ele saiu, 2020 Foi um ano, convenhamos, bem fraco Não que o filme seja ruim, longe disso Olha quantos pontos positivos eu levantei Só que eu acho que ele não é tudo isso Agora fazendo uma visão geral Minari é um filme que traz temas sensíveis Comove até certo ponto Tem personagens sensacionais E que consegue levar a trama de forma suave Leve Não é um filme massivo Eu fui esperando algo massivo E não recebi isso Inclusive pela proposta você deve achar Hum, que filme chato Ah, deve ser só uma enrolação da família Não Ele não é só isso No Oscar a gente vai vê-lo com certeza Talvez em melhor filme Não sei se vão botar em melhor filme estrangeiro Afinal foi produzido nos Estados Unidos Mas a maior parte é falada em coreano Uma confusão só No entanto, em atuações Por mim, tinha quatro indicações aí Fotografia também pode ser interessante ele levar Montagem, não sei É, eu acho que vai ficar restrito ali A atuações e a categoria de melhor filme Ou melhor filme estrangeiro E com isso, Minari Lançado em 2020 pela A24 Fecha com nota 8 Oito 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 Oito